Olá! Você não pode perder o MP Cidadão dessa semana, porque nós teremos a segunda e última parte de um programa especial sobre a Secretaria-Geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e outros temas também. Fique ligado aqui na TV Justiça, porque o MP Cidadão é o Ministério Público mais perto de você.